Bom dia, crianças! Paz do Senhor! Está tudo bem com vocês? Espero que sim! Porque é muito bom estar aqui mais um domingo para falar para vocês e com vocês um pouco mais do amor de Deus. Falar um pouco mais da Palavra de Deus. E antes de a gente vir para a nossa lição de hoje, nós vamos aprender o nosso versículo. E o nosso versículo está aqui, tanto o versículo como a nossa história. Está na Bíblia. Quem estiver com a Bíblia aí, abre em Salmos. E quem não está com a Bíblia, pede para o papai, para a mamãe ou para quem estiver ao lado de vocês e rapidinho pegar a Bíblia para vocês, está certo? Que nosso versículo de hoje está em Salmos 73, versículo 26. Vamos repetir contigo? Salmos 73, versículo 26. E ele diz assim... Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Vamos repetir contigo? Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. O nosso versículo de hoje, ele quer nos ensinar que Deus não está apenas na força do nosso braço ou das nossas pernas. Mas sim, ele está em tudo. Deus é a nossa força quando estamos tristes para nos deixar felizes. Deus é a nossa força quando a gente está doente, para a gente ficar sarado. Deus, ele é a nossa força para resolver os nossos problemas. Quando a gente tem algum problema, a gente fala com o papai do céu, pede força a Deus e ele vai nos atender. Ele está sempre à disposição. Ele está sempre bom. Ele fica feliz em nos atender. Está certo, crianças? Então, o nosso versículo de hoje está onde, hein? Salmos 73, versículo 26. Está certo? Agora, nós vamos ouvir uma canção. Vamos cantar para... Já uma dica para quem vai ser a lição. Está certo? Então, segura aí. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Antes de nascer foi escolhido por Deus, para livrar o povo de Israel dos filhos de Deus. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas se ele não ouvia o conselho dos pais... E aí, crianças? Tenho certeza que vocês já sabem sobre quem é a história de hoje. Mas segura um pouquinho. Vocês só vão falar na hora que o tio perguntar. Está certo? Tudo certo? Então, vamos lá. A história de hoje passou há muito, 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 muito tempo atrás. Naquela época, o povo de Deus estava fazendo escolhas que não agradavam o coração de Deus. Deixava o coração de Deus triste. O papai do céu ficava muito triste com o seu povo. E devido a isso, o papai do céu deixou que eles fossem castigados pelos seus inimigos, os filhos teus. Os filhos teus, eles roubavam, eles batiam, eles perseguiam os filhos de Deus. Eles passaram 40 anos, 40 anos sofrendo na mão dos filhos teus. Mas naquela época, tinha um casal que não podia ter filhos. Mas Deus mandou o seu anjo descer para falar com aquela moça. E ele falou para ela que ela ia ter um filho, mas que ela tinha que obedecer tudo o que o anjo falasse. Ela não poderia beber vinho, só podia comer o que ele fosse falar para ela. E o mais importante, quando a criança nascesse e crescesse, ela não poderia cortar o seu cabelo. Porque aquilo ali era uma bênção que Deus estava dando para ele. Está certo, crianças? E sabe o que foi que ela fez? Ela ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz, que foi correndo falar para o seu marido que o anjo tinha falado para ela que ela teria um filho. O seu marido, ele já estava muito, muito triste porque já sabia que não poderia ter filho. Mas quando ele recebeu essa notícia, que Deus falou que eles iam ter um filho, ele também ficou muito, 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 muito feliz. E o tempo foi passando e nasceu o bebezinho. Ele nasceu lindo, um bebê lindo, crescendo, 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 crescendo. E agora eu vou perguntar para vocês. Quem sabe qual é o nome desse bebezinho? Muito bem, crianças. Sansão. Sansão foi crescendo, ficando jovem, ficando uma criança bonita, forte, com cabelo bonito. E cada vez mais que ele crescia, o cabelo crescia, ele ia ficando mais forte, mais forte, mais forte. Ele ficou tão forte, tão forte, tão forte, que teve um dia que ele matou um leão sozinho, com suas próprias mãos. Criança, quem de vocês aí já viu um leão? Leão não é grande? Leão é grandão, grandão, grandão. E forte, muito forte. E Sansão venceu sozinho com suas mãos. E fez muito mais coisas. Sansão foi crescendo, crescendo e ficando cada vez mais forte. Ele venceu o exército sozinho. Ele venceu os seus inimigos, vários dos seus inimigos sozinhos. E os filisteus ficaram muito preocupados com isso. Eles ficavam pensando, será que esse rapaz tem alguma fraqueza? Como é que vamos vencer Sansão? Sansão é muito forte. E agora, o que é que nós podemos fazer? Nesse tempo, Sansão foi ganhando, ganhando de gente e mais gente, pessoas e mais pessoas, exércitos e mais exércitos. Até que um dia, ele, nessa força toda, nesse âmbito, ele estava tão agitado, que ele acabou falando que ele era abençoado por Deus. E a prova daquilo dali, eram os seus cabelos. Que a força estava nos seus cabelos. E os seus inimigos ouviram o que Sansão falou. Quando Sansão dormiu, seus inimigos foram lá e, ó, cortaram todo o seu cabelo. Sabe o que foi que aconteceu com Sansão? Ele, ó, ficou fraquinho. Ficou muito fraco. E os seus inimigos pegaram Sansão e prenderam ele. Acorrentaram ele a uma pedra bem grande. E deixaram ele lá. Só sabe o que foi que aconteceu com o tempo? O cabelo de Sansão foi crescendo, crescendo, crescendo. E sua força foi voltando. Ele ficou muito forte. Rompeu as correntes e foi lá num palácio, onde estavam muitos dos seus inimigos, numa festa. E ele, ó, derrubou o palácio e venceu muitos dos seus inimigos. Derrotou vários inimigos. Mas Sansão percebeu que a força dele não vinha apenas dos cabelos. Vinha de Deus. Que ele tinha que estar sempre junto de Deus para poder vencer todas as dificuldades. Como o leão, como os exércitos, como os seus inimigos. E como diz no nosso versículo. Deus é a minha força. Ele é tudo o que preciso. Que está lá em Salmos 73, versículo 26. Tá certo, crianças? Agora, vamos orar ao Papai do Céu. Agradecendo pela sua lição. E pedindo por muitas outras coisas. Tá certo, crianças? Vamos lá? Papai do Céu, muito obrigado por mais um domingo. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Papai do Céu. Por ser a minha força. Por ser a nossa força. Papai do Céu, nós sabemos que Tu é tudo o que precisamos. Papai do Céu nos guia por mais uma semana que vai vir. Abençoa o Papai, a Mamãe, toda a nossa família e todo o nosso mundo. Papai do Céu, esteja sempre conosco. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Beijo do tio Marcel. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.